Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. No próximo dia 19 de julho, no voo seguirá para Timor-Leste o primeiro lote de 12 mil vacinas do quadro de doação de vacinas adquiridas pelo Estado português aos países de língua portuguesa em África e na Ásia. Portanto, neste caso a Timor-Leste é apenas o primeiro lote dessa operação que continuará ao longo deste semestre. Queria referir-me no campo das relações bilaterais aos programas de cooperação que estão em curso entre Portugal e Timor-Leste, em particular no que diz respeito ao combate à pandemia Covid-19. Tive a oportunidade de agradecer à senhora ministra e por seu intermédio ao governo Timor-Leste a forma inexcedível como nos apoiaram em 2020, quando tivemos de realizar operações aéreas de repatriamento de portugueses que se encontravam em Timor-Leste e depois operações aéreas que facilitassem o regresso desses portugueses a Timor-Leste. Essas operações foram de natureza humanitária, tiveram depois de ter autorização indispensável das autoridades timorenses, autorização que foi em todas as circunstâncias imediatamente concedida. Porto Paulo-Leste, em Portugal, enfrentamos problemas que são sérios e que estão em combate à Covid-19. Mas também conseguimos fazer o serviço do NPDEC e a instituição que nós temos, se nós sabemos que o Sul-Leste e o Timor pode enfrentar o combate à Covid-19, se nós declaramos 12 mil doses para a vacina AstraZeneca para Timor ou países para o Sul-Leste. Senhor ministro, nós declaramos que, além de sermos 12 mil doses para a vacina AstraZeneca, se nós declaramos apoio para as cheias do NPDEC, o que aconteceu no dia 4 de abril, a Ramoto 125 mil euros. A tua ajuda é diretamente para o projeto de identificação do NPDEC, que o serviço do NPDEC, o Ministério do Interior atual implementa. E depois temos que ir bilateralmente para o Ministério do Negócio Estrangeiro Rua pela colaboração de Aglitam, que irá ter apoio para o Ministério do Negócio Estrangeiro Timor-Leste, e, particularmente, irá ter a sua ajuda na formação do diplomata CIRA. O Instituto de Estudos Diplomáticos Portugueses e o Instituto de Estudos Diplomáticos Timor-Leste. E, ainda não, nós precisamos de qualidades de recursos humanos do Ministério do Negócio Estrangeiro. Então, se há tempo para, nós precisamos de lutar para implementar a cooperação. A reunião do NPDEC, o Ministério do Negócio Estrangeiro Rua pela colaboração de Aglitam, que é o Ministério do Negócio Estrangeiro da República Portuguesa, Isabel Amaral Guterres, Embaixadora Indigitada, Senhora Marina Ribeiro Alcatiri, Diretor-Geral do Assunto Multilateral no Regional, Jejunio Alves, Assessor Político no Serviço Relações Internas, Palácio Presidencial, Roque Rodrigues, no Membro Delegação. Equipa Cobertura, GMN. Slôminas... Às noto... T Inscreme.